Ele está acima dos humanos e abaixo de Deus. O cara é extraordinário, é um mito, é fodástico. Ele só anda com quem é da classe dele. Entende tudo com uma simplicidade de outro mundo. Ou ele participou da invenção de tudo, ou ele conhece tudo desde que nasceu. É uma coisa fora do comum. Pegar uma coisa muito complexa, um monstro pro aluno, que o aluno olha ali e fala, nossa, que coisa difícil, isso é muito foda, tal, não tem como aprender isso, porque você é um mero humano. Porque você é um mero humano. Ele tem quatro mestrados, dois doutorados, participou de projetos com grandes empresas como Petrobras, MIT e até na NASA. Ele está na sala com você. Quem é ele? Se você responder o professor, você errou. Ele é um semideus. Ele está acima dos humanos e abaixo de Deus. O cara é extraordinário, é um mito, é fodástico. E semideus gosta de andar com semideus. Semideus é uma classe superior. Ele só anda com quem é da classe dele. Então, um semideus na sala só quer andar, só quer dar atenção, só quer ficar junto, só quer conversar com quem é semideus. Semideus não tem dificuldade. Semideus entende tudo com uma simplicidade de outro mundo. Ou ele participou da invenção de tudo, ou ele conhece tudo desde que nasceu. É uma coisa fora do comum. E você, na sala junto com o semideus, fica perdido. Porque você é um mero humano. Um humano que tem dificuldade. Um humano que não entende o que está sendo passado. Um humano que estuda horas sem chegar em resultado nenhum. E o semideus não consegue enxergar dessa forma. Um semideus, ele olha assim e fala, meu, putz, como você não entende isso? Como, né? Esse é o problema. O camarada, quando ele é um semideus e está diante da sala, ele nunca vai conseguir fazer um aluno aprender. Enquanto essa pessoa querer que você submeta ao olhar dele, nunca vai dar certo. Aqueles que têm dificuldade não vão conseguir entender nunca. Nunca. Quando é ele que tem que se submeter ao seu olhar. Ele que tem que se submeter ao olhar do aluno. O aluno olha para a lousa e entende tudo com a maior dificuldade do mundo. Por N motivos diferentes. N razões diferentes. E o semideus olha para a lousa e vê aquilo com a maior simplicidade do mundo. E tem que acontecer justamente o contrário. O semideus, ele tem que olhar para a lousa e imaginar que aquilo é muito complexo. Muito difícil. E ele tem que transformar aquilo em uma coisa muito simples para que o aluno consiga entender. Quando ele conseguir fazer isso, ele vai se tornar um professor. Ele vai conseguir transmitir a informação para o aluno. Eu costumo dizer que aqui na Help a nossa missão é a seguinte. Pegar uma coisa muito complexa, um monstro para o aluno. Que o aluno olha ali e fala, nossa que coisa difícil, isso é muito foda. Não tem como aprender isso e transformar em um gatinho bem banhoso, bem bacana. Que o aluno consegue passar a mão, se divertir, brincar e vai adorar aquilo ali. E você vai transformar um negócio super complicado em uma coisa muito simples. Quando a gente consegue fazer isso, a gente cumpriu a nossa missão. Nós conseguimos passar a informação para o aluno. O aluno conseguiu aprender, conseguiu entender e conseguiu ver que aquilo realmente não era um monstro. Porque muita coisa não é um monstro. É só a forma de explicar, é só o jeito de você enxergar aquilo. E o que deixa pior, como eu disse, semideus gosta de andar com semideus. O semideus gosta de estar com outros alunos semideuses. Aquele que já entende, aquele que tem uma base forte, aquele que não vai dar trabalho para entender. E aí não tem sentido você estar a ser professor. Não tem, porque a missão não é essa. A missão é você pegar o que tem dificuldade e ensinar ele. Não pegar o cara que não tem dificuldade. O cara que não tem dificuldade, poxa, ele pega um livro lá, lê sozinho, pau, e já era. Agora, e aquele que tem a dificuldade? Esse é o desafio. Esse é que o professor tem que dar atenção. Então, enquanto o semideus não submeter ao olhar do aluno, ele não conseguir ver as coisas do outro ponto de vista, ele nunca vai conseguir transmitir a informação para o aluno. Se você tem algum semideus, ou diante da lousa, ou sentado na cadeira, aquele que fala que não precisa de estudar, que nunca tirou uma nota ruim, que acha que tudo é básico, fala para você, como você não entendeu isso, você é burro, etc. Semideus é daí para cima. Deixa seu comentário aí. Coloca aí seu comentário. Quero saber como é que é estar dentro da sala com o semideus. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Curta ele, compartilhe com seus colegas, assista os outros vídeos que a gente tem muito mais dica para vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo.